e aí rapaziada beleza hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre a questão de foguear tisil é foguear sem fêmea hoje nem dia na internet você vai pesquisar alguma coisa sobre passarinho ou o cara tá esquentando passarinho com remédio ou tá entupindo o bicho de fêmea é o que acontece tisil é um passagem muito fácil de você esquentar ele para ver que você tenha pelo menos um certo entendimento como que a ave funciona o tisil para você esquentar ele sem fêmea é muito fácil é uma boa alimentação é passeio é nunca deixar ele acostumar só no lugar por exemplo se você deixar ele todo dia no mesmo prego ele esfria tisil é uma ave que gosta de estar se movimentando tá e outra a proteína animal é inseto é muito importante também para estar esquentando o tisil você pode estar dando formiga pode estar dando tenebro cupim entendeu de vez em quando que eu gosto também de botar é tirar o fundo da minha garola e botar no chão diretamente no chão muitos criadores vai falar assim ah mas dependendo do lugar ele pode adoecer pode pode acabar é acabar adoecendo comendo alguma coisa ruim realmente tá eu não aconselho botar no chão mas eu coloco no chão de vez em quando mas eu sei aonde eu coloco aqui no meu quintal tá vou lá parar no meio da rua onde onde passa qualquer tipo de você não sabe o que caiu ali o que passou por ali entendeu tem que ter um certo cuidado então é muito fácil você se eu foguei a um tisil tisil também é um passarinho também gosta muito de escutar outro cantando tá é tisil geralmente quando ele fica muito sozinho ele começa a esfriar tá então se você não tiver outro cantando junto é ou não tiver um lugar para você levar um mato que tenha outros cantando você pode botar um áudio tisil bota de longe entendeu e deixa ele como se fosse escutando o outro bem longe entendeu isso motiva ele também a cantar é então é isso posso afogar um tisil levar ele no mato uma boa alimentação é mudar ele não tem tempo para passear com ele muda ele de prego é é inseto é muito importante a proteína animal é uma questão uma coisa uma outra coisa também se você tem um tisil você sabe que ele tem que ele é bom e que ele canta direitinho às vezes não tá ele pode até tá perdendo rendimento porque é uma coisa muito importante tem gente que cria tisil e não joga o bichinho no voador para se exercitar acha só porque o bicho fica pulando o dia todo acha que aquilo ali é exercício tá o bichinho tá numa gala de pulo é a única coisa que consegue se movimentar é para cima ele não bate a asa direito tá o bom é você jogar no voador muitas coisas com muita coisa o que é o que acontece geralmente em tisil criador de tisil fala muito é que o pariço preto da prisão prisão de ventre o que acontece se você não joga água água no voador ela fica com o intestino lento tá é uma alimentação com falta de fibras também da ocasiona a prisão de ventre tá então comece a fazer a ave sentir um certo incômodo porque ela não está defecando direito então ela começa a perder rendimento então o que eu aconselho a vocês a fazer também coloca um pouco de aveia de aveia compra aveia em flocos é bate ela no liquidificador joga junto com a areia bota junto com a areia deixa lá entendeu é deixa lá um tempo e faz de uma vez na semana uma vez a cada dois dias você tira essa aveia que tá com areia e coloca de novo e joga a ave no voador para se exercitar para trabalhar o sistema imunológico dela não é para o intestino começar a trabalhar para se movimentar se exercitar novamente e a fibra da aveia vai começar a soltar o intestino dela e se ficar nesse manejo ela começa a fluir novamente então você seguindo essas dicas você vai ter um tisil saudável vai ter um tisil pronto entendeu vai chegar na época dele vai aprontar vai ficar com mais fôlego vai ficar com mais resistência entendeu e você vai ter um tisil aí quente cantando agora você você vai criar um tisil deixa o bicho no prego dá um monte de mistura de semente o bicho só fica na mesma gaiola entendeu o bicho não rende o bicho não vai pra frente é igual gente se a gente fica todo dia em casa a gente fica entediado a gente tem que ir pro no shopping e o shopping do passarinho é o mato entendeu para distrair a mente a gente também é visto que não tá engordando o bicho da academia então academia da ave é o voador entendeu tudo tem que ser um manejo correto não adianta você ir todo dia no mato se a ave não tá boa de saúde não adianta você dar a melhor comida no mundo a melhor ração do mundo se ele tá com a deficiência de alguma vitamina entendeu tem tisil que tem tisil que não pega é verduras legumes fruta o meu aqui em casa é um deles com o outro não entendeu outra é bom de bico mas o outro não gosta de nada entendeu é que você faz com esse que você não gosta de nada como uma vitamina assim joga na água de vez em quando para ele ou mistura na semente da semente não tá farinhada serve entendeu é isso que eu queria falar pra vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo valeu falou e é nóis